Bom dia, resolvi mostrar aqui a principal de Parnamirim em frente ao Santos Dumont e o conselho que eu dou aos moradores é que não saiam das suas casas, certo? A situação hoje, no momento, 10h35 é essa aí, ó, entendeu? Carro parado aqui na frente da vila, realmente, tá muito complicada a saída Recomendo, não saiam das suas casas, a menos que seja a pé Senão vocês não vão ter condição de chegar na base, ok? Obrigado